Sei, os que confiam no Senhor, revigoram suas forças, suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia, me preparo pra voar, ergue as mãos e vou. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor, o Seu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas, como águia, pois confio no Senhor. Vamos dar uma salva de palmas pra aquele que renova as nossas forças. Dentre tantas coisas bonitas, Brasil, que vai acontecer nessa noite, com certeza, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Dentre tantas coisas, tantos milagres, um deles é, as nossas forças vão ser renovadas. Quem deseja que as suas forças sejam renovadas, levante as suas mãos. Qual que é a condição que está escrita na palavra de Deus para que as nossas forças se renovem? Aquele que confia no Senhor, renova as suas forças. Vem nas palmas. Sei, os que confiam no Senhor, revigora o Senhor, revigora o Senhor, revigora o Senhor, suas forças se renovam. Eu já sinto minhas forças, meu Pai. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como aliança, se prepare, me preparo pra voar. Se prepare, pega a mão e cai. Eu posso ir muito além de onde estou. Que lindo! Vou nas asas, o Senhor, o Seu amor, é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com as asas, com asas. Enche a boca e o coração pra dizer por quê. Pois confio, pois confio no Senhor. Eu posso ir, eu posso ir muito além. Nessa noite nós vamos entender isso. Nós vamos muito além da nossa vida. É o Senhor que nos conduz, o Seu amor. É o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com as asas, com as asas. As duas mãos erguidas assim ao céu. Pois confio no Senhor. Vamos repetir isso. Porque essa é a condição pra nossas forças se renovarem agora. Pois confio no Senhor. Para que as nossas forças sejam totalmente novas. Pois confio no Senhor. Se aquele que confia no Senhor renova as forças. Eu confio no Senhor. Aquele que precisa das forças renovadas, diga. Eu confio no Senhor. Vamos aplaudir mais uma vez. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Noite de louvor especial. Festa das Santas Chagas. Dia de São Padre Pio. Nós somos pessoas privilegiadas. Sim ou não? Sim. Vem no meu coração aquela palavra que está escrita assim. Muitos olhos gostariam de ver o que vocês estão vendo. Muitos ouvidos gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo. Muitas mãos gostariam de tocar o que vocês estão tocando. Sabemos que tem milhares. Um milhão de pessoas assistindo agora e participando. Mas se muitas outras estivessem aqui no nosso lugar. A vida delas seriam transformadas. Nós é que estamos. Somos privilegiados. Somos ou não somos? Somos. Se outro estivesse aí sentado no seu lugar. Ou aí no santuário. Ou aí em casa. Com certeza a vida dele poderia ser transformada. Deus nos presenteou. Marcou o lugar para você. E esse lugar marcado tem o nome da sua família. Amém. Tem o nome do seu filho. Amém. Do seu marido. Da sua esposa. Dos seus pais. Daqueles que sofrem. E que dependem da nossa noite de oração e de louvor. Amém. Muitas coisas lindas já estão acontecendo dentro de nós. E através de nós nessa noite não fazemos nem ideia o que Deus poderá realizar em curas, milagres e prodígios. Pois confio no Senhor. Eu acredito nessa palavra. Pois confio no Senhor. Eu tomo posse da minha cura. Pois confio no Senhor. Eu sei que as minhas forças se renovarão. Pois confio no Senhor. E essa oração chegará na minha casa. Pois confio no Senhor. Eu sei que o Senhor me escolheu para estar aqui. Pois confio no Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos Deus nosso Senhor. Dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar nessa noite. A palavra de Deus. Fica aí. Tome o seu lugar. Nós somos hoje felizes. Felizes porque Deus nos permitiu estar aqui. Estar no santuário. Estar em casa. Através da TV Evangelizar. Você que está em casa. Ligou a televisão até por acaso. Ou foi trocando de canal. Até chegar onde Deus queria. Até chegar aonde você precisava. Assentados assim mesmo. Coloca a mão no seu coração. E diga assim. Obrigado Senhor. Obrigado Senhor. Por esse presente que o Senhor me deu. Por esse presente que o Senhor me deu. De estar aqui nessa noite. De estar aqui nessa noite. Eu sei que foi o Senhor que me trouxe aqui. Eu sei que foi o Senhor que me trouxe. O Senhor que me quis aqui. O Senhor que me quis assim. E se o Senhor me trouxe aqui. E se o Senhor me quis aqui. Nessa noite especial. Nessa noite especial. É porque tem uma bênção para mim. É porque tem uma bênção. Se não fosse assim. Se não fosse assim. Outro estaria aqui no meu lugar. Outro estaria aqui no meu lugar. Mas eu é que estou. Mas eu é que estou. Fui eu que vim. Fui eu que vim. E eu não vou perder essa oportunidade. E eu não vou perder essa oportunidade. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Para receber a tua bênção. Para receber a tua bênção. Muito obrigado Senhor. Muito obrigado Senhor. Amém. Amém. Gente. Hoje é festa de São Padre Pio. Acabamos de cantar. Ali. Eu tomo posse da bênção de hoje. Depois nós vamos repetir com esse ministério. Maravilhoso. Por quê? Porque para cada dia especial. Existe uma bênção especial. Cada dia tem a sua bênção. Tem a sua unção. Imagina o dia de hoje. O dia de São Padre Pio. A unção que ele contém. Na festa das Santas Chagas. Imagina a unção que está sobre nós. A nuvem da chuva de graça. Que está prestes a se derramar. E o que pode acontecer na terra seca. Do meu. Do seu. Do nosso coração. Eu estou com essa fitinha aqui. Olha que linda. Aquelas fitinhas. Todos nós teremos. Das Santas Chagas. Pelas suas Santas Chagas. Nós fomos curados. Onde está escrito isso? No livro de Isaías. No capítulo 5. No capítulo 53. Versículo 5. Fala. Por suas Chagas. Veio sobre nós. A cura. Então. As Chagas de Jesus. Garantem para nós. A cura. Então hoje é um dia de. Cura. Por que? Porque está profetizado em Isaías. Por suas Chagas. Fomos curados. Então quando celebramos. As Santas Chagas. E hoje. De maneira especial. Aquele que teve os estigmas. As Chagas de Cristo. São Padre Pio. Tão querido para nós. Nós temos. O cumprimento da palavra de Isaías. Na nossa vida. Por suas Chagas. Nós fomos. Curados. Nós podemos até. Reivindicar. O cumprimento dessa promessa. A Deus. Dizer. Senhor. A palavra. Para se cumprir. No dia de hoje. É essa. E eu. Humildemente. Te peço. Cumpra. A sua promessa. Na minha vida. Que pelas suas tantas Chagas. Venha sobre mim. Sobre a minha família. A sua cura. Vamos estender as mãos. Assim. Vamos cada um. Pedir. A Deus. Uma cura. Pode ser uma cura. Física. Pode ser uma cura. Da nossa mente. E eu já sinto aqui. Tantas pessoas. Com a mente cansada. Atormentada. Pessoas que não conseguem dormir sem remédio. Pessoas com sono. Atribulado. Pessoas. Com pensamentos. Ruins. Até. Suicidas. Pessoas. Com a mente aflita. Preocupada. Também podemos pedir. A cura. Pro nosso cansaço emocional. Pra vontade de chorar. Que temos constantemente. Tem gente com. Nó na garganta. E um aperto no peito constante. É Deus que está falando. Pra você. Peça essa cura. Porque pelas suas Chagas. Fomos curados. Em casa mesmo. Aqueles que estão enfermos fisicamente. E até desanimados. E até desanimados. Por suas Chagas. Somos curados. Nós pedimos. A cura. E aquele que pede com fé. Está escrito. Já pode agradecer. Na certeza de ter alcançado. Não há oração. Não há oração que não seja acolhida. Não há oração que não seja acolhida. E. Da forma de Deus. Atendida. Por isso. Nós pedimos. Que a bênção. Que a bênção e a unção. Que esse dia contém. Nos alcance diretamente. E venha sobre nós. A cura que nós mais precisamos. A cura. A cura do nosso comportamento. Dos nossos pensamentos. A cura das nossas enfermidades. A cura da nossa família. Dos nossos relacionamentos. É o dia. Para isso. Acontecer. Aquele que pede com fé. Já pode agradecer. Na certeza de ter. Recebido. Então vamos dizer. Muito obrigado Senhor. Pode aplaudir a Jesus. Pois confio no. Senhor. Maravilhas acontecerão. Pois confio no Senhor. Esse meu problema. Vai se resolver. Pois confio no Senhor. A minha família. Vai receber essa bênção. Pois confio no Senhor. O que era impossível. Se solucionará. Paz. O Senhor. No antigo testamento. Há uma passagem. Que remete. A. Jesus. É uma passagem. Que fala do cordeiro. E do sangue do cordeiro. Marcado. Nas portas das casas. Daqueles. Obedientes. E tementes a Deus. E que. Com esse sinal. Do sangue do cordeiro. Na porta da sua casa. A décima praga. Do Egito. Não alcançaria. Aqueles que estivessem assinalados. Muitos de nós. Já conhecem essa passagem. Está lá no Êxodo. Capítulo 12. E hoje Deus inspirou. Para que essa primeira pregação. Nós pudéssemos também partilhar. Esta palavra. De 1 a 14. Êxodo 12. Êxodo 12. Instituição da Páscoa. É o título da Bíblia aqui. O Senhor disse a Moisés. E a Arão. Este mês será para vós. O princípio dos meses. Vós o tereis. Como o primeiro mês do ano. Dizei a toda assembleia de Israel. No décimo dia deste mês. Cada um de vós tome um cordeiro. Por família. Um cordeiro por casa. Se a família for pequena demais. Para um cordeiro. Então tomará em comum. Com seu vizinho mais próximo. Segundo o número das pessoas. Calculando-se. Que cada um pode comer. O animal será sem defeito. Macho. De um ano. Podereis tomar. Tanto um cordeiro. Quanto um cabrito. E o guardareis. Até o décimo quarto dia deste mês. Então toda assembleia de Israel. O imolará no crepúsculo. Tomarão do seu sangue. E o porão sobre as duas ombreiras. E sobre a moldura da porta das casas. Em que o comerem. Naquela noite comerão. A carne assada no fogo. Com pães sem fermento. E ervas amargas. Nada comereis dele. Que seja cru ou cozido. Mas será assado no forno. Completamente com a cabeça. As pernas e as entranhas. Nada deixareis dele. Até pela manhã. Se sobrar alguma coisa. A queimareis no fogo. Eis a maneira como comereis. Tereis singido os vossos rins. Vossas sandálias nos pés. E vosso cajado na mão. Vós comereis apressadamente. É a Páscoa do Senhor. Naquela noite passarei através do Egito. E ferirei os primogênitos do Egito. Tanto dos homens como dos animais. E exercerei minha justiça contra todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue sobre as casas em que habitais. Vos servirá de sinal de proteção. Vendo o sangue passarei adiante. E não sereis atingidos pelo flagelo destruidor. Quando eu ferir o Egito. Conservareis a memória daquele dia. Celebrando-o como uma festa em honra do Senhor. Fareis isso de geração em geração. Pois é uma instituição perpétua. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir essa palavra. A tua palavra é luz para os meus pés. Lâmpada para os meus pés. E luz para o meu caminho. Gente. Havia pragas naquela época. Isso também arremete a tudo que aconteceria no tempo de Jesus. E depois na nossa vida como seguidores de Jesus. Então. Naquela luta do bem contra o mal. Do inimigo de Deus. Querendo escravizar o seu povo. Deus vai dar um sinal para aquele que era seu profeta. E para aqueles que ele amava. Deus sempre nos socorre. Nos momentos de aflição. Sim ou não? Por isso que em João 10.10. Jesus vai falar. O inimigo vem para roubar. Matar. E destruir. Mas eu vim para que todos tenham vida. E tenham em abundância. Ou seja. Na nossa vida. Há uma luta espiritual. Alguém querendo a nossa destruição. E alguém querendo a nossa salvação. Quem vai ganhar essa guerra? O sangue de Jesus. Então. Aqui no Êxodo. Deus dá um sinal. Sobre esse grande combate. Que o ser humano enfrenta. Na sua vida. No seu dia a dia. O inimigo querendo nos atrapalhar. É ou não é? Nos estragar nosso dia. E as vezes usa pessoas. Que se aproximam de nós. Para tirar nossa paz. Para roubar nossa alegria. Para sugar nossa força. Para estragar nosso dia. Quem conhece? Ou já teve essa experiência? De vir pessoas que parecem que vêm para estragar o nosso dia. Porque o inimigo. Ele tem um objetivo. Ele tem um objetivo de nos destruir. De nos atrapalhar. E Deus. O grande objetivo. De fazer a nossa vida. Uma vida plena. Uma vida abençoada. De nos fazer pessoas felizes. Realizadas. Satisfeitas. Se nós ainda não somos felizes. Realizados. E satisfeitos. Saiba. Deus quer. É isso de nós. Nós podemos ser ainda mais felizes. Mais realizados. E mais satisfeitos. Vamos dizer. Amém. Amém. Nós podemos ter uma vida melhor. No sentido espiritual. Podemos ser pessoas que reconhecem mais. Aquilo que Deus está fazendo por nós. Até interiormente esse combate acontece. Por isso que Davi no seu salmo. Ele vai dizer sempre para ele mesmo. Por que te inquietas dentro de mim, ó minha alma? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E todo o meu ser. Bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E nunca se esqueça. De nenhum dos seus favores. O que que Davi fazia? Ele fazia um treinamento com ele mesmo. Espiritual. Para que ele não se esquecesse. Que as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Eram muito mais numerosas. Muito maiores. Do que os problemas que ele enfrentava. Porque se a gente se descuidar. Por isso que Davi fala no seu salmo. Nunca te esqueça de nenhum dos seus favores. Qual é o seu nome? Como? Agora entendi. Então diga. Repete de novo o seu nome. Eros. Agora fala assim. Nunca se esqueça. De nenhum dos favores de Deus. De nenhum dos favores de Deus. Assim que Davi falava. Como se ele olhasse no espelho e dissesse. Davi. Nunca te esqueças. De tudo que Deus fez por você. Por que que ele falava sempre isso? Porque vinha dias difíceis sobre a vida dele. Quem aqui nunca sofreu dias difíceis? Dias de tristeza? Dias de perda? Todos nós, seres humanos. Passamos dias difíceis. Por isso que o salmo 90 diz. No dia mau, perto dele eu estarei. Porque existem dias maus. Mas aí nós temos que lembrar que essa guerra interior acontece também. E quando eu vou reconhecendo tudo que Deus fez de bom para mim. Quando eu vou exaltando as obras que Deus realizou na minha vida. O que acontece? Eu vou pesando a balança do lado do bem. Quando vem os dias difíceis. Os dias que realmente eu tenho motivos para chorar. Eu sofro. Mas eu reconheço. Esse sofrimento não é maior do que tudo que Deus já fez por mim. Está um grande segredo da nossa felicidade. E da nossa vitória. Diga assim comigo. Amigo, eu reconheço. Todas as obras que Deus realizou em meu favor. São incontáveis. Insondáveis. As bênçãos de Deus sobre mim. As bênçãos de Deus sobre mim. São infinitamente mais numerosas. Do que todos os meus problemas. Todas as minhas tristezas. Todas as minhas lutas. As minhas derrotas. Elas não se comparam. A quantidade de bênçãos. E de graças. Que o Senhor me concedeu. Até aqui. Por isso. Eu tenho todos os motivos desse mundo. Para ser grato. E feliz. Vamos aplaudir. Aplauda você em casa. Aplauda você aí no santuário. Aplauda você aqui. Nós nunca podemos deixar de exaltar e reconhecer isso. Nessa passagem. Então o que acontece? Aquela maldição estava acontecendo. Aquela praga. E aquela luta. Da escravidão do povo eleito. Da opressão das famílias. Então Deus. Como que. Dá uma orientação. E aqueles que foram. Que obedeceram. Que acolheram. Então fizeram como. Forme. Deus falou para Moisés. Sacrificaram o cordeiro puro. Que remete a Jesus. E o sangue. Aspergiram. Na. Na porta da sua casa. E ali como eles chamam de o anjo exterminador. Quando então o sinal seria. Quando ele passasse. Aquele. Não é? Uma forma figurada. Talvez de dizer. Daquela praga. Daquele mal. Que assolaria aquele povo. Aquelas casas. Que fossem marcadas. Por aquele sangue. Estariam protegidas. Estariam protegidas. E assim aconteceu. E depois. Ele fala que olha. Isso vai ser repetido. De geração. Em geração. Pois é. Uma instituição. Perpétua. Que significa perpétua. Para sempre. Se é para sempre. Alcança. Os nossos dias. Acontece o dia de hoje. É ou não é? Se é perpétua. Nós também devemos repetir aquele gesto. Simbolicamente. Mas ao mesmo tempo. Com a unção do dia de hoje. Da festa das Santas Chagas. E. Na alegria da festa de São Padre Pio. Que teve o sangue de Jesus nas suas mãos. Nós também devemos marcar a nossa casa. Com o sangue de Cristo. Sabe o que acontecerá? O mal não entrará. O mal não entrará. Nós continuamos nesse combate. E. O grande sinal dessa noite. Que nos protegerá. Daquilo que muitas vezes está. Atrapalhando a nossa família. Atrapalhando os nossos filhos. Atrapalhando o primogênito. Atrapalhando as nossas filhas. Hoje Deus quer nos marcar. Com o sangue do Cordeiro. Para que. Na minha casa não. Diga assim. Na minha casa não. Na minha casa não. Porque eu vou marcar. Porque eu vou marcar. A minha casa. A minha casa. Com o sangue do Cordeiro. Com o sangue do Cordeiro. E minha casa será poupada. Minha casa. Será preservada. Porque ela está protegida. Com as santas chagas. Com o sangue de Jesus. Que marcou a mão de São Padre Pio. E marca o meu coração. Nesta noite de louvor. Então para fechar esta. Primeira reflexão. E ao mesmo tempo. A força da palavra. Que está alcançando este Brasil. Podemos até dizer. Nós também marcamos o Brasil. Selamos. Com a autoridade que Deus nos dá. Com o sangue de Cristo. Para que as maldições vão embora. Para que os males não sobrevenham sobre nós. E vamos fazer então assim. Vamos simbolicamente. Fazer o sinal da cruz. Na testa de quem está ao nosso lado. Como se dizendo assim. A sua casa está marcada. Com o sangue do Cordeiro. A sua família está protegida. E o mal não atingirá. O mal não atingirá. Na sua casa. A sua família. Está protegida. Está protegida. Pelas santas chagas. Pelas santas chagas. O sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro. Dos estigmas de São Padre Pio. Dos estigmas de São Padre Pio. Vamos ficar de pé. Você aí também no santuário. Que lindo. Que lindo está esta noite. Existe uma bênção para cada dia. Sim ou não? Sim. Quem toma posse dela? Sim. Quem toma posse da bênção de hoje? Sim. Então se nós tomamos posse. Essa bênção nos alcançará. Cante assim. Benção são derramadas a cada instante. Há sempre um novo milagre para acontecer. Nossa casa está protegida? Deus quer quebrar as cadeias. Romper as correntes. Quer libertar e curar. Recebe o dom da alegria, da paz, do amor na sua vida. Ergue a mão e toma posse. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. A bênção de hoje não é uma bênção qualquer. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Fica a sua mão direita e estendida assim. Proclama comigo o salmo da proteção, que é o nosso salmo 90. Diga assim, eu estou sob a proteção de Deus. Eu estou sob a proteção de Deus. Vivo a sombra do Deus Todo-Poderoso. Vivo a sombra do Deus Todo-Poderoso. Digo ao Senhor, sois meu refúgio e fortaleza. Eu estou sob a proteção de Deus. Sois o meu Deus em quem confio plenamente. Ele me livra do laço do caçador. Ele me livra da peste perniciosa. Ele me cobre inteiramente com suas plumas. Ele me cobre inteiramente com suas plumas. Nem a flecha que voa de dia. Nem a peste que vagueia nas trevas. Nem o mal que se espalha em pleno dia. Caiam mil ao meu lado e dez mil à minha direita. Eu sei que não serei atingido. Basta olhar para ver o castigo dos maus. Pois meu refúgio é o Senhor. Fiz do Senhor a minha morada. O mal não baterá a minha porta. Nenhuma praga cairá sobre a minha casa. Pois aos seus anjos Ele ordenou. Para que guiem todos os meus passos. Me levará segura em suas mãos. Para que meu pé não tropece em nenhuma pedra. Caminharei sobre cobras e serpentes. Pisarei sobre leões e dragões. Ele me salvará pois nele eu confiei. Me exaltará pois conheço o seu nome. O invocarei e Ele me dará respostas. No dia mau perto dele eu estarei. Vai me salvar e tornar-me glorioso. Ele me presenteará com longos dias. Ele me presenteará com longos dias. E me mostrará sua salvação. E me mostrará sua salvação. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção. Você em casa. Você no santuário. Você aqui. Força. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da graça de Deus. É a bênção de hoje. Da Santa Chagas. São Padre Pio. Vamos aplaudir o nosso Deus.